Olha, aproveitando a oportunidade de conversar com mais um vereador Rodrigo Menezes Araripe, ele que com certeza hoje, os cachoramentos ou do segundo expediente, para relatar e até mesmo fazer algumas denúncias, vereador. O que é que podemos relatar? Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia, Alex. A todos vocês que acompanham aí a TV Web Guarani. Primeiro, eu ia dizer da minha tristeza da sessão, que foi o prefeito mandou um veto no projeto que a gente tinha de lei para que tivesse a meia consulta para a população. Ele vetou e a Câmara dos Vereadores aceitou o veto, eu votei contra o veto, mas fui voto vencido. Fico muito triste porque ele tira a oportunidade das pessoas que não têm dinheiro poder ter um atendimento de qualidade, já que a nossa saúde de Pacajus pede socorro em todas as áreas, no hospital, em quase todos os postos de saúde sem médico, faltando medicamento, que já é normal. Entrando na esfera da política, eu estou respondendo, respondi no segundo expediente ao secretário Darlan, secretário de Educação, que foi infeliz do emissor de rádio, quando ele disse que o vereador Rodrigo estava tentando fazer uma politicagem. Eu olho para você, secretário, digo o seguinte, eu não faço isso, eu procuro sempre resolver algum problema da população e só vou ao local quando eu sou chamado, quando me mostram de fato a realidade. E quando eu estive no colégio, lá estava servindo leite de manhã, às sete horas, às nove horas leite novamente. Qual colégio? No municipal. No maior colégio, que é de tempo integral. E o almoço era peixe com algum e outro ingrediente, e de tarde, novamente, o leite. Aí o secretário disse que eu falei que eu estava faltando medicamento, eu não disse isso, eu disse que aqui a merenda é de péssima qualidade, as crianças estão reclamando que estão passando fome. Fora tudo isso, uma pessoa da cozinha, que eu não vou dizer pela perseguição, falou que nem verdura tinha para fazer os temperos. As crianças, de manhã, o cardápio que fica exposto na parede da cozinha, diria que às nove horas era para ter pão, com carne moída e um suco. E vocês não servem o que está expresso. Você, secretário, me falou que a licitação ainda não está pronta, incompetência é sua, incompetência da comissão de licitação da prefeitura, porque nós estamos entrando no quinto mês. e a licitação da merenda escolar ainda não saiu, não se cabe, não se cabe. Mas essa incompetência estica mais ainda. Por exemplo, vocês gastaram um milhão e trezentos mil reais com os livros de ouro, que cada um custou cento e trinta e um reais. Esses livros entraram, Chico Neto, está aqui o papel, entraram no dia 11 de sete de 2018, num almoxerifado. E até hoje ainda se encontra lá. Ou seja, é um milhão e trezentos mil reais. Um milhão e trezentos mil reais gasto, rebolado fora, gastaram de maneira indevida. Esse livro não é um livro da história de Pacajuzzi. Ora, se nós estamos faltando qualidade na merenda, se as crianças não têm opção de almoço, se está faltando isso, como eu gasto esse dinheiro? Para quê? Para estar no almoxerifado? É um absurdo. Ainda mais, quando se faz uma escola de tempo integral, você tem que dar condição ao aluno permanecer no colégio. O aluno, após o almoço, dorme no chão, nas carteiras, ou dorme no ginásio, porque não tem colchonete para as crianças terem um canto adequado. Os banheiros, secretário, que vocês reformaram aquela escola, nenhum banheiro tem porta. Crianças, junto com adolescentes, que para fazer as suas necessidades mais importantes, tem que ficar aberto. Eu vou mandar a foto para você, Alex Montenegro, para você ver que eu bati as fotos do banheiro. E o banheiro feminino? Uma criança não pode estar junto com um adolescente num banheiro aberto. Então você é um incompetente. Você é um incompetente e vem falar que o vereador fazer politicagem, eu estou aqui para defender a população. Queira ou se ou não, queira ou não. Porque o meu papel, eu fui eleito para isso, eu tenho prerrogativa para isso. Você está aí para defender o seu salário e babando e tentando fazer, sendo capaz de prefeito. Está certo? Rodrigo, na sua opinião também, se ressalta, além da indignação, a questão da falta de prioridade. Não tem prioridade alguma, Chico Neto. Como é que se pode aceitar você gastar um milhão e trezentos mil e ainda falta mais trezentos mil para pagar para a empresa? Porque a compra foi de um milhão e seiscentos. Um milhão e seiscentos e noventa e nove. Pagaram um milhão e trezentos. Está aqui o papel, que você bem pode ver, da prefeitura recebi isso aqui do Amor Xerifato. E está lá os livros, qualquer pacajunista pode ir lá olhar. Então é um verdadeiro absurdo. Por esses dinheiros gastos errados, é que falta medicamento, que falta atendimento, que falta médicos, como está aqui. E aí a nossa reclama, a nossa denúncia sempre vai ser essa. Acho que é importante se fizer que é o papel do vereador, assim, é tudo. O papel do vereador é esse, é fiscalizar, legislar e cobrar para que dias melhores possam vir para a população de Pacajus. Não se acovardar por achar que a administração está 100%. Eu digo, sai do gabinete e vai para as ruas. Vai perguntar as pessoas nas ruas. Porque para a gente que é vereador, que é a ponte mais perto do povo, a gente escuta o reclame da população. Eu perguntei a poucos instantes ao vereador. Estou aqui, geralmente, todas as atribuições no sentido do município estar do jeito que está, sempre recaem em cima do vereador. Porque nós somos a primeira pessoa que a população chega. Porque você não vê o secretário na rua, você não vê o prefeito na rua, você vai achar um vereador na rua. Então nós vamos ser cobrados. Só que tantos requerimentos que foram votados hoje, tantos projetos bacanas, o projeto da vereadora Elane, que foi, junto com a lei da Maria da Penha, que também foi vetado, das clínicas que também foi vetado, então falta um interesse para cuidar das pessoas. Você não pode querer administrar só por administrar, você tem que se preocupar com as pessoas. E se preocupar com as pessoas é como? Na educação e na saúde, que é o primeiro passo, Chico Neve. Sábado teremos a inauguração de mais uma unidade básica de saúde. Como é que o vereador vê essas obras que estão sendo realizadas? Perfeito. Essa obra era do prefeito Marcos Paixão, que está sendo finalizada agora na gestão do Bruno. É ótimo, parabéns pelo posto de saúde. Agora eu lhe pergunto, quem é o médico que vai ficar lá? Porque nós temos 10 a 11 postos de saúde sem médico, sem enfermeira, quando tem médico não tem enfermeira, quando tem dentista não tem os insumos, não tem medicamento. Quem é que vai ficar? Se botar o posto lá com médico, enfermeira, técnica de enfermagem, os atendimentos, parabenizo sem dúvida nenhuma. Acho que é importante mostrar o que está certo e tentar corrigir o que está errado. Sem dúvida. O que eu quero é o quê? Eu venho, faço a reclamação e você vai lá e conserta. Eu acho que ganha os dois. Eu acho que quem vai ganhar a população, o meu papel é esse aqui, é de dizer, de mostrar a verdade, sem mentira. Eu mostro e provo.